Abertura Desceu um Boa, pega bem vocês Deixa eu entregar, deixa eu entregar Fui, três com nós Agora, um, dois, três, fui Deitei um É o meu forte, marcado Finalizando Vai comigo, filho Fui no roda Recoou Vem comigo, vem comigo Para não, pega ele Comigo o outro Ele, ele Aqui é o último Quer ver esse aí que tem mais um comigo Marquei, negativa A negativa comigo, tá recorrendo Tá correndo Fechou, marcado Correndo, bloqueado na frente Boa, caramba Tem carro vindo na minha direção, mano Já vi, já vi Dropou em mim, dropou em mim Marquei, marquei, marquei Vou pegar a costa Mano, tô ruchando aí, tô com 31 gelo, mano Tô ruchando Boa Derrubei o marcado Era só um É só um O pai tá numa 1014 Fala aí onde eles são, filho E comigo que tem um, derrubei Finalizando Derrubei pra você, filho Que era mais um Mais um aqui, filho Já vi, já vi É boa, boa Finalizando Mais um comigo, não comigo isso Embaixo de mim Direção lojinha Comigo embaixo Cadê, filho Direção lojinha Direção lojinha Passou Comigo Já vi Já vi Vai no 10 também Bora quebra isso, cara Caralho Caralho Maravilha 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 Eu vinha, né, eu tocar sobre esses dois aí, viu Oxe, filho Só tem psico louco Nunca peguei Nós nunca peguei outra Fala aí, filho Caralho 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 Eu tô preso aqui, velho Pode jogar, pode jogar de lá Eu tô te ganhando Cabeu outro também, marcada Cabo aí dois Tem cara embaixo de mim, descentando pra Os caras lojinha, Marcelinho Passou esquerda 120, marcada Eu matei esse cara Esse cara tá na lojinha Como, velho? Eu tava... Graças a Deus, acho que ele acabou de cair Tá na direita, 118 Oxi Cabez 120, marcada na direita 118 Embaixo de mim, né Tem uma menina na porta Tá descendo o morro, mostrei 27 marcado 70, derrubei Sobei um Boa Sobeu, cara Loucão, velho Esse era o que tava dando um tiro Não tava pegando na cara As balas, aham As quadras inteiras, cuidado Derrubei o marcado da esquerda Boa, avança, avança Joguei pra trás da casa Casa VT, na direita É 130 do marcado Boa, Filipe Dentro da casa de Madeira tem Eu nem da casa Tô cravado em casa de Madeira Oi, Filipe Boa Finalizei isso marcado Você, mostrinho Derrubei, mostrinho Vou pular, vou pular Eu derrubei, finalizei Só quebra, só quebra Muito pixel Vocês tem que marcar os caras pra derrubar Tem mil dava Tô jogando pelas paçoca Vou jogar no cover do drop Vai jogando Vai jogando Vai jogando, vai jogando Vocês saem Tinha o que aqui? Tá bom? Mini lance Bora, bora, bora Fui Fiz o próximo Aqui ele todo marcado Derrubeu da direita Deu boa Derrubeu o outro Derrubeu o outro Marcado Derrubei mais um Derrubei três Derrubei três Boa, boa Vai, vai, não consigo sair não Pode ir Salvar o dois Um aqui veio Descer Guareta Pular, pular, pular Boa, vai jogando Não consigo sair Vai jogando Vamos pegar aqui Ó Minha frente Trocação Vim Matei 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 Analisando Analisando Analisei Espada inteira na casa Do sessenta hein Marquei Sessenta dano Espada inteira onde eu marquei Agora é um trio Matei um Rapa Aba Marcado a esquerda Analisando Só tô dando dano Pegando aqui na esquerda Pegando aqui Peguei o Schuyler Sai nadando Está tentando marcado Deixei dano no marcado Deixei dano no marcado Falei Estou rilando hein Tanente a bala Estou rilando Puxando em vocêscible Boa O cara está batendo Tem que avançar Tem alguém de barra Eu não tô vendo Tira para mim Caio pra cá Trobei uma cadeira Dinheiro O cara estava aceitando Tem que avançar Tem alguém de barra Não consigo sair por aí, tem que dar a volta. Cabe, dá a volta! Tão tirando assim, né? Tão tirando os caras. Tô safe. Boa! Carinha solo. Tem que fazer ele jogar pra mim. Aqui é uma posição bem difícil. Não tenho outra posição a pegar. Beleza. 26-7. Sim. Não. 723 marcado. Quase derrubou. Derrubou o marcado, hein? Quase derrubou o marcado, um de vida. Lendo 180. Derrubou o marcado. Derrubou o marcado. Matriolesa. Se for salvar derruba o outro. Carvalho. Aqui veio. Boa aqui veio, boa. Vai marcar agora. Tô sem visão ruínas, hein? Tem visão ruínas. Vou dar onde? Finalizou. Fingi ele na hora, mas não deu. Safe tamo. Peguei a costa pra ver se o cara não vem. Opa, arruxou. Dentro comigo. Tapa, derrubou. No meio da... Casarão do 30. O cara é chato, velho. Cara, eu pensei que era você, velho. O que pegou? O que pegou o marcado? Peguei não, peguei não. Tô de duas alpes ainda. Pensei que era tu, mano, esse cara. O cara costa aí, atirando nós. Vindo da ruínas. Não, 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 não. Beleza. Pedrão tem. Olha lá, pula, monstro. Pusou bolha. Pusou bolha. Pusou bolha. Pusou bolha. Meio direita, monstro. Mais em cima do morro. Virando gás. Derrubei, marcado a direita. Vou fazer escala no gelo da esquerda, hein? Desescalha. Derrubou. Peguei aqui, eu peguei aqui. Boa, quebrou. Dá uma olhada direita, esquerda. Ó, vamos pegar essas pedras aqui, tá? Fechou essa pedinha, né? Beleza. Depois eu vou gravar esquerda. Direita ainda tem. Eu vou tomar de direita. Direita ainda tem. Fez gelo, fiz escala. 50, 60. Boa, finalizando. Boa, só vai, finalizei. Esquerda ainda tem, esquerda ainda tem. Esquerda passando, 50. Quebra, quebra, quebra o gelo, quebra o gelo. Parou. Boa, boa. Cara direita também, dando bala. Fez bolha. Cai pra safe, cai pra safe. Pegando kill. Já o papel, já o papel. Vindo. Boa, safe ainda. Quase safe, mano. O papel marcado. Mais um cara, mais um cara. Dois, três, cara. Ele tá dando a bolha não, tá? Beleza, aqui não é safe ainda. Nem aqui, nos... Apeio, tapeio, 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 vai lá. Apeio. Vai pro teu pedo. Não, vai pro teu pedo. Não tem, não tem espaço. Tava na pedra ali. Tava na pedra. Tava na pedra. Como é esse cara aonde? Tem um no caminhão lá? Não é, cara, onde eu marquei. Comigo. Não sei mesmo. Derrubei, derrubei. Boa. Ninguém me vem. Só salva. Só vai. Derrubei um lá dentro. Boa. Guarita tem? Tem. Quebra guarita. Quase derrubei outro. Guarita tem. Derrubei guarita, derrubei guarita. Boa, meu filho. São dois, são dois guarita. Vamo rushar, vamo passar pra guarita. 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 Um tiro, um tiro. Tem, tem guarita. Tem, tem guarita. Atrizando. Boa, nem aqui o veio. Um tiro marcado. Quebra, quebra, quebra. Quase derrubei. Tem capa de 300, viado. Não caiu. 87. Liga pra 59 no mercado. Nossa, aqui tem um lá 7, mocha. Boa. 80 no mercado. Nossa senhora. Olha pra esquerda, rapaziada. Tô comigo. Ai, ai. Se eu pular aqui, eu morro. Tem muita bala, ponte. Consegue vir? Consegue vir? Derrubei um da ponte. Derrubei um da ponte. Eu tento o outro. Tem que pegar a antena. Derrubei o outro. Sai, sai. Deita aí, cara. Tem gente vendo gás. Tem gente vendo gás. É Rafael, é Rafael. Pergunta se é Rafael, é Rafael. Não, não, não é Rafael, não. Tem muito marcada. Coxa. Deu mole aí. Parou pra atirar no gás. Eu fiz o gelo, eu fiz o gelo. Meu gelo saiu pra baixo. Ele tá rotacionando agora. Tá descendo o trailer. Dois. Tem freir. Tem um na trilha. Tem um na trilha. Tão atirando. 150 no mercado. Da esquerda, derrubei da esquerda. Derrubei da esquerda. Finalizando. Boa. Finalizando. Boa. Finalizando. Boa. Quebrando o gelo. Boa. Quebrando o gelo. Quebrando o gelo. Saiu o render pra mim. Tô bastando. Cai, 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 cai. No joelho. Tá de boa. Tá vai, tá vai. Já rirei. Vai que eu vou quebrar. Derrubei um marcado. Da esquerda. Caloginho. Nojo, nojo, nojo. Maquei. Colando. Vou dar uma. 87 marcado. Zero bomba. Derrubei. 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 Derrubei o bomba. Derrubei o bomba. Escalando bomba. Tem um em mim. Tem um em mim. Tem um em mim. Tem um marcado. Calma aí, Boa. Tem como sair agora não. Derrubaram. Eu tô com curve. Ah, meu pé tem um. Meu pé tem um. Beleza. Dois fotos de vocês, rapaziada. Dois fotos de vocês. Dois fotos de vocês. Beleza, sem visão. Essa safe tá tirando muito dano. Muito dano essa safe. Puxando o corte. 111 nele. Derrubei o corte. É marcado. Analisando. Analisei. Tá muito dano, hein, pessoal. Miri, vai que eu tô indo. Arrilei. Tô indo. Tô indo. Tô indo com vocês também. Fui junto. Fui junto. Fui junto. Favelinha tem, viu. Na primeira casa dele. Repeta. Joguei na meta. Alerta, eu pulo com vocês, hein. Boa. Tem um geninho contra nós. Vai, gil. Vai, gil. Vai, gil. Combaro. Derrubeu da esquerda. Pegaio uma kill. Boa, derrubeu da esquerda, hein. Sim, pá, quem vem. Vem comigo, pela esquerda. Cadê na pedra. Cadê na pedra, hein. Em cima de nós. Triste de empato marcado. Vem pra cá. Tu tá aqui. Eu tô metido bem. Pode jogando. Derrubeu o marcado. Pode jogando. Tá falando. Link veio. O que você veio? Lojinha pessoal cara, lojinha Acabei lojinha Pega aqui comigo Tô com uma agora Beleza, pode jogar Vai tentando marcado Vai tentando marcado Vem comigo, com vocês dois Vem, fiz um gelo Vocês dois pra minha frente Vocês dois pra minha frente, pode passar Fica ganado, pode ir Tirei dano Tirei dano Só leu, só leu Dois fila Trás de drop tem um Nossa, ele não ruja Colocaram aqui no dilo Boa 188 tá no marcado Derrubei o marcado do gelo Boa, 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 boa pegar No drop, no drop Tirei, boa Boa